Vocês dois têm muito em comum. Vocês tontos não acreditam em mim? Eu sou a Madame Rouge e eu vou provar! Ah! O que tu tá fazendo? Capturizando vocês, seus tontos, porque eu sou a Madame Rouge! Mas, 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 acha que a gente era amigo? Eu também. Mas acho que era só parte do meu plano mau pra te enganar. Mamãe, tu era como uma irmã pra mim. Mutano, você tem que se livrar dela. Ai! Escuta, maninha, não sei de onde tá vindo toda essa maldade, mas não é tu! Como tu sabe? Porque tu é a única pessoa que me faz sentir normal, Mutano. E não tem nada de mal nisso. Tu tá certo, Mutano. Desculpem, amigos. Acho que eu não sou a Madame Rouge. Certamente, não é? Estava aqui todo esse tempo, escondida embaixo de seus traseiros. Que nojo. Que droga, mano. A esta hora, amanhã, toda pizza do mundo será substituída por pirogue e bors. Não vai se safar dessa. É claro que eu vou. Não há ninguém pra me deter. Deixa eles irem, sua pernuda do mal. Sem chance. Esses titãs não conseguiram me deter e vocês também não conseguirão. Ah, mas eu duvido muito. Titãs do Sexto Posto, vou atacar! Que força! Que agilidade! Que mãos mais femininas! Meu clone é tão legal. Masarates é triontindo! O meu clone menino é incrível. Chama lá, Mamumu! É bonitão. Essa é a minha mina mandando ver! Mulhá! Que é isso aí? Titãs do Sexto Oposto, vocês foram incríveis! Especialmente você! Tá, obrigado pela ajuda. Espero retribuir um dia. Tô muito feliz por ter te conhecido. Eu também. Agora eu sei que eu não sou tão esquisitão assim. É isso aí! É isso aí! Espera, eu acabei de reparar uma coisa. Se eu não sou a Madame Rouge, talvez tu seja! Ah, sou eu? É você? Talvez eu seja! Agora tenho que te derrotar com a minha maldade, maninha! Não! Tu era como um irmão pra mim! Esquisitões!